Olá pessoal, tudo bem? Estou trazendo para vocês aqui esse vídeo com a inscrição para o ETE integrado 2023. Vocês aí que vão se fazer, fazer as inscrições a partir de amanhã, dia 1. O modo de se fazer é esse aqui, eu vou estar fazendo para vocês, modo atualizado 2023 aí para vocês. Siga os passos um a um, não erre em nada, siga tudo certinho, que com certeza você vai ter aquela tão esperada vaga lá que vocês estão querendo para entrar no ETE 2023. Eu sou o professor Marcos Torre do canal Matemática Business MT, aqui no canal eu trago tudo, 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 tudo que você precisa para o ETE. Canal exclusivo do ETE, canal com questões resolvidas, com informações possíveis que podem ajudar vocês aí a se dar bem na prova. Então é só seguir o canal, se inscrevendo nele e se possível deixar o like quando tiver alguma informação importante e algum vídeo que vai cair na sua prova também. Beleza? Então vamos lá para este vídeo aqui de inscrição para o ETE 2023. Primeiro lugar, eu fiz um vídeo semelhante a esse e eu estou fazendo esse vídeo aqui passo a passo mesmo. Então desde aqui, aqui você vai fazer um novo cadastro, certo? Se você nunca fez um cadastro nenhum no ETE, você vem para cá, vai apertar aqui, ele vai para essa página, certo? Novo cadastro, verificar CPF, já está cadastrado. Eu vou colocar aqui um CPF fake, tá? Que eu baixei aqui no internet, um gerador de CPF. Tá? Vou colocar ele aqui. Vai ficar 0, 3, 8, 6, 21, 6, 6, 4, 90. O que eu vou fazer? Depois que você digitar o CPF, não bote nada aqui, não bote nele, dados nenhum. Ele coloca aqui, o CPF é obrigatório para o cadastro do CISEL, seu, certo? Não é permitido utilizar CPF de outra pessoa, porque é você que quer fazer a prova. Não é permitido utilizar o mesmo CPF para mais de uma conta. Então só pode ser uma conta só por curso. Acabou. Você não pode escolher dois cursos, não pode escolher nada, só pode um curso só. Então vem aqui continuar. Isso aqui é para verificar se você tem algum cadastro aqui no CISEL. Apertei aqui, ele vai colocar tudo isso. Está vendo aqui? O CPF já está ali já, vai colocar o seu nome. O que tiver esse nome aqui são obrigatórios. O que não tiver não é obrigatório, é tanto que o RG, ele não tem um símbolo aqui embaixo de obrigatório. O obrigatório do RG é para ter quando você for fazer a sua prova, certo? Então vamos preencher tudo certinho aqui como é para preencher. Vamos lá. Vou colocar aqui o nome do aluno. O aluno que eu gerei aqui foi um nome de aluno. Deixa eu ver aqui o nome que não sei qual é. É Davi Emmanuel Emmanuel Nicolas. Esse é o nome do aluno. Se você quiser o nome social, você coloca aqui, vai colocar ele aqui embaixo. Selecione o sexo. Vou botar aqui masculino. RG. Corrigir dele aqui. Eu vou deixar em branco para vocês verem aqui que não é necessário. Tem um aqui, mas não vou colocar não. Aí tem aqui nacionalidade. Vou colocar aqui brasileiro. Cadê? Estado civil. Vou colocar aqui solteiro. Profissão. Vou abrir aqui. Vou botar aqui estudante. Escolaridade. Ensino aqui, ó. Ensino fundamental incompleto. Porque você não terminou o nono ano ainda, certo? Não é completo não. É incompleto, tá? Continuando. Aí vem aqui, ó. O endereço. Vou colocar o endereço que vendeu aqui. Deixa eu ver o endereço dele. É... Rua. 60. 60. Rua 60. Aí tem aqui o número. É 967. 967. Vou botar aqui. Bairro Rio Doce. Rio Doce. Certo? Vou colocar aqui o estado. De Pernambuco. Eu só tenho a ideia aqui no Pernambuco. Aí tem aqui a cidade aqui. Eu vou colocar... Cadê? Recife e na Olinda, né? No caso. Seria Olinda. Cadê Olinda? Olinda. Certo? Vou colocar aqui o CEP que ele me deu aqui. Eu estou colocando tudo aqui, tá? Eu estou fazendo um teste. Eu não sei nem se vai pegar no final. Mas vamos lá. 53 08 07 07. Pronto. Aqui eu vou colocar... Um telefone qualquer. Deixa eu colocar aqui... 21. Vou colocar... Pronto. Coloquei esse número aqui só. Pronto. Aqui eu vou colocar um e-mail válido. Tem que colocar um e-mail válido, tá? Tem que colocar ele válido. Aqui. Não me bloca para você. Para não me bloca para vocês. Um negócio por aqui. Deixa eu ver aqui. Pronto. Arroba. Gmail. .com. Pronto. Vou confirmar isso aqui embaixo. Vou copiar aqui. Vou colar aqui embaixo. Colar. Pronto. Deixa eu fechar isso aqui. Pronto. Ele bota aqui um e-mail aleatório. Vou colocar um e-mail diferente aqui. Deixa eu ver aqui. Pronto. Criar um e-mail aleatório. E aqui eu vou criar... Você cria uma senha, tá? A mesma senha que tem que comparar... Tem que bater nas duas aqui. Vou colocar aqui a senha. Vou colocar um... Pronto. Coloquei a senha. Eu coloquei a senha de novo. E aqui o responsável. Caso tenha, eu vou colocar aqui... José. Pronto. Só para colocar. E vou tentar enviar aqui. Se passar, beleza. Informe a data de nascimento válida. Ah, tem a data de nascimento ali ainda. Cadê? Aqui tem a data de nascimento. Per estudante. Aqui tem a data de nascimento. Vamos lá. Tá calculando. Aqui tem a data de nascimento. A data de nascimento dele é... 10... 9... 2004. Vamos lá de novo para baixo. Deixa eu ver se aqui é colocar a senha de novo. Pronto. Pronto. E vou enviar. Deixa eu ver se ele passou. O campo cidade e preenchimento obrigatório. Esqueci de preencher também. Vamos lá. Vou botar logo aqui. A data de nascimento tá aqui. Já. Queria cidade. Cidade aqui, ó. Cadê? Olinda. Pode deixar aqui. Nada faltando. Confirmar e-mail. Vou colocar o e-mail aqui. Colar. Confirmei já. Pronto. Está faltando alguma coisa ou não? Vamos lá. Pronto. A senha. Pronto. Vamos ver se passa agora. Existe um usuário cadastrado com esse endereço de e-mail. Permitido que a pena eu cadastro pelo e-mail. Então, no caso, está dando... É o e-mail que está dando diferente, tá? Então, vamos fazer o seguinte. Vou trocar aqui. Vou colocar o e-mail diferente. Ver se tem uma coisa que faltar aqui. Para colocar. Tá certinho. Comprimento. Comprimento. Pronto. Esse e-mail daqui. Vou colocar outro. Tem que ser um e-mail válido, tá? Tem que ter um e-mail porque ele vai mandar uma mensagem para você de confirmação. Então, tem que ter um e-mail. Se não tiver um e-mail válido e você não tiver a senha, você não vai ter como acessar para confirmar, tá? Tem que ter certinho. Vamos ver se agora vai. Vamos ver se a cidade eu coloquei. Deixa eu coloquei a cidade. Cidade. Venda. Pronto. Vamos ver se ele parta agora. Pronto aqui. Pronto. Deixa eu enviar. Existe o usuário cadastrado com esse e-mail. O e-mail ainda está dando bloco. Então, ele vai ter que criar um e-mail. Está criando um e-mail. Está criando tudo isso que eu fiz, tá? Está criando tudo isso que eu fiz. Só que parece que tem um e-mail válido para você fazer isso aí. Eu vou dar uma pausa. Vou fazer um e-mail e já volto. Pronto. Eu consegui colocar um e-mail novo lá. Então, eu refiz um novo e-mail, tá? Eu já pulei já a etapa. Não teve como voltar mais. Eu fiz um teste e não teve como voltar mais. Quando você colocou o CPF e avançou, ele vai passar a página daqui, ó. Ele vai confirmar. Ele vai botar cadastro realizado com sucesso. O e-mail só está fazendo só o e-mail mesmo, tá? Aí você vai fazer a mesma coisa. Quando vocês pegarem o e-mail que vocês colocaram lá, der o OK. Lá na parte final, você baixar a tela. Vai estar lá tudo ok. Vai passar a página daqui agora. O que eu vou fazer aqui agora? Acessar a conta. Você vem para cá. Acessar a conta. Ele vai passar a página inicial de novo aqui, ó. Certo? Você não tem o seu CPF e tem a sua senha que você criou. Então, eu vou entrar aqui com o CPF. O aluno que eu criei aqui. Pronto. Esse é o CPF dele. Vou colocar agora a senha que eu criei. Pronto. Coloquei a senha. Pois isso. Eu vim para cá, ó. Não sou robô. Lembrando que tudo isso é teste, tá? Pode ser que dê erro, como deu da outra vez. Então, vamos lá. Pronto. Passou. Normal. Tá vendo? Eu vou fazer aqui. Não tem processo seletivo para fazer nada aqui. Não tem. Quando você for me fazer amanhã, vai estar aqui o processo seletivo. O botão aqui, ó. Inscrever-se. Você vai apertar o botão Inscrever-se. Depois que você fez essa etapa toda a gente que eu fiz. O botão Inscrever-se. E aí vai fazer todo o processo de você agendar a prova, de você agendar o horário, o dia da semana. Tudo certinho e direitinho. E dará tudo certo aí para você. Se seguir esse espaço certinho aqui, como estou fazendo aqui no canal. Tá bom? Se der, vou aqui para amanhã. Eu faço um outro vídeo desse tipo aqui. Explicando o passo a passo até a parte final. E até a parte de fazer... De imprimir o cartão de inscrição de vocês. Nesse momento aqui não tem nada, tá vendo? Mas aí você já fez o cadastro seu. Você vai guardar seu e-mail. Você vai guardar sua senha para não perder. E aqui está o nome do aluno aqui, tá vendo? O candidato. Que ele está conectado. Beleza? Se você curtiu esse vídeo, deixa o like. Se você não for inscrito, se inscreve no canal para se informar de mais vídeos como esse. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.